Acima dessa experiência que vocês devem crescer e que devem melhorar a sociedade que todos constituímos. É um desafio para vocês também, o desafio da cidadania. No fundo, e muito mais abrangente, é o desafio que o CNE, o Escutismo Católico, vos propõe. É que sejam bons cristãos todos os dias da vossa vida. Que sejam bons escuteiros. Bem hajam, parabéns, aproveitem bem estas instalações para serem bons escuteiros.